Abertura 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 Então, eu quero explicar o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? O que é? aqui que implementam as funções básicas e temos aqui que você pode implementar basicamente funções com esse tipo de hardware nós temos um tipo de ferramentas que possam usar microprocesse e um tipo de ferramentas e um tipo de ferramentas incluindo algumas das ferramentas aqui é algo que você está interessado então o interesse do sistema de hardware é muito flexível porque é um métro que você pode construir um pouco de ferramentas e você pode garantir que o mercado é feito e o outro lado é um pouco de ferramentas e muito bom e muito simples que você pode mostrar um pouco de ferramentas mais mais um pouco de ferramentas é um tipo de ferramentas para essas ferramentas você pode ver aqui que os ferramentas e as ferramentas são usadas para os ferramentas que são e uma ferramentas que é e o que é um aprendizado para nós que é um aprendizagem para nós sobre isso agora eu vou mostrar um exemplo de um leitinho de um leitura de um leitura que é um leitura e o que você vê aqui é um leitura Então, ele está usando um dispositivo de um dispositivo, um dispositivo de um dispositivo, para ver sua significativa. E, claro, o ponto de vista é que você não tem mais tempo para o mercado, porque você tem esse tipo de métodos. É um desafio para nós compartilharmos ou compartilharmos sobre o conhecimento da UF metáloga. E, basicamente, eu acho que vocês estão aqui. Eu gosto de falar sobre o nome. O que é acessível no nível de controle de controle de controle de controle de controle? O que é acessível em um modelo de controle de controle de controle de controle? Então, vamos lá. E aí 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 que você não pode fazer uma software versão do Nidoguane enquanto você está trabalhando em circuito que você não pode fazer um circuito dentro do Nidoguane. Isso é basicamente o trabalho do Nidoguane. Isso precisa ser mais comum. O que você vê aqui? Nós temos a digital panel. Nós temos aqui um movimento de direcção. E isso é exatamente o trabalho que nós queremos manter a vida enquanto o Nidoguane é circuito. Então, o que é que está indo aqui. O que está indo aqui. O que está indo aqui. O que está indo aqui? 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 Então, você não pode fazer a decisão. Porque você não pode fazer a decisão. Você não pode fazer a decisão. Você não pode pagar o Nidoguane Então, o que é que você precisa de informação é manipular? Primeiro, você pode usar variáveis, instead de singletas. Vimor information, variáveis, ou o que você usa no software. Você pode usar, como você pode usar, como você pode usar, ou 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 como você pode usar, remember, this slide, from 80. Ita é a maior região entre isto e de sistemas, e isto das variáveis. Of course, if you still have a homeowner, the complexity of the application, so we won't ask a simple tip of software as a question. This is an example of classes we collect when running an application. This is a simple toy application. As you can see here, you have to store a signal, add a signal, and this is important to use, if you want to put some specific timestamps, then you want to get some point of interest, and this is a couple of signals that make the patterns and the timestamps that are point of interest. You can have a lot of mixed little interaction, different signals, data, that kind of thing, but the important thing is we want to focus on some timestamps. So, there, class, class, place, not taking note. Now, select the avoidance of interest. Então, vamos lá, vamos lá. e isso não é possível em nossas referências. Agora, vamos ver. Nós vamos falar sobre outros programas. Nós vamos falar sobre outros programas. E nós vamos ser capazes de desvalidar os programas de qualidade de programas. O que nós vamos falar de qualidade de programas. Você tem que fazer uma nossa tabule. Essa é a da vida. Você tem que ter tempo. E a nossa parte, quando você não leva a falar de inglês, você pode usar tudo para o outro. Para o segundo exemplo, esta é uma palavra que eu vou ver que aqui é a log. Aqui é o set de signal de signal. Aqui, você pode ver um signo de signal que atribuiu um impulso. Eu vou encontrar algumas coisas, e essa é uma coisa que mostra que é uma coisa específica de condições de acesso. E essa é a coisa que eu vou mostrar para que eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, você pode ver que o time está aqui, até que eu decidi, por mim, que isso é uma nova operação, que isso é uma nova operação, que isso é uma nova operação. Então, o que está acontecendo durante o time? E o que está acontecendo? Não é só que eu não posso ver, mas 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 eu não posso ver. Então, você pode ver que o contexto é uma operação. O que é o que é o que é o que é o que é? e a forma de se apoiar o sistema de acessibilidade. Essa é uma forma muito bem-nada para o número de pessoas. Essa é uma forma de se apoiar o sistema de acessibilidade. E essa é a forma de se apoiar o sistema de acessibilidade. Aqui temos uma descrição aqui do meu aplicativo. Você tem várias comunidades de comunicação, e também tem um processo de comunicação. E aí também tem um processo de comunicação. Um processo de comunicação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, você pode usar o método de matrizes? Você pode usar o método de matrizes? Você pode usar o método de matrizes? Isso significa que a descrição do método de matrizes é uma método de matrizes que são implementadas como um método de matrizes. Como exemplo, isto é um deslizador de matrizes, este é um microplante, e este é o outro grupo de arquitetos. Então, é basicamente este, o método de matrizes, este é o método de matrizes. Então, você pode gerar real hardware Obrigado. 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 Can I get clear what's model and what's actual hardware? You showed me a circuit where it seemed as though resume and reset were actually inputs to the hardware. So are you stopping time in the hardware? Right. So you're actually stopping time in the hardware. We're not freezing the clock, right? We are freezing most of the country's symbols at starts, at highest, some harder moves, that we can freeze exactly the application. And I think how do you deal with asset-based employees? From time to time in the hardware, there are asset-based employees that just keep on going. So, is this possible to work with this also? No, it won't be, in fact, as soon as the sensor collects and send it, it's really focused on the international part of the application. We have a distribution control, and that is, it's a matter of getting some buttons, control buttons. So, as soon as one, even if the circuit is on the hardware, as soon as one element is stopped, then now we have a kind of a wave that feeds on the circuit. So, as soon as one, even if the circuit is on the hardware, as soon as one element is stopped, It seems to be a lot of questions. Yes. Can I count? If you have one? One minute. Sure. All right. I'm just showing you how it works. And now it works. It's here. I'm just showing you how it works. It's really working, it's really working. I'm just showing you how it works. I'm just showing you how it works. It's a little bit of an EGA. O que eu vejo é informações sobre o que registros são usados. O que nós temos aqui é simples, mas não há a mistake. E é como... ... ... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 . . . . . . . O que é o que é o que é o que é? O idioma é muito bom? Não, é mais ou menos em sintaxe. Mas há alguns textos. Ok. Nós temos alguns valores. É uma forma de ler para a memória. Você encrenou em uma palavra e você lê em uma palavra. Como eu disse. Nós temos a propriedade para desenvolver processos. Procuremento é esse. E nós temos alguns computadores. Além disso, nós temos uma aplicação. Nós temos uma aplicação. Nós temos uma aplicação. Nós temos uma aplicação. E aqui nós podemos ver. Nós temos uma aplicação. 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 Nós temos uma aplicação para que não tenha uma aplicação. Não tem uma aplicação. Não há aplicação para que você tenha. Nós podemos ver. E aí você pode escolher o simulador. Você pode ver se você está fazendo um simples software, isso é muito interessante. Não é uma análise. E aí você pode escolher o simulador. Ok. O que é a condição. Tinho de trinho. Você pode olhar aqui. 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 Então, você pode ter um pouco de interpretação para variáveis e você pode ter um... ... ... ... ... ... ... ... ... Agora, uma outra coisa que temos é que temos que usar edificações. Esse é um método que é implementado em um monte de arte. E nós temos, claro, uma tecnologia para isso. Nós temos também um método. Isso é um método que é um método que é feito. e que é um ponto de vista e que é um ponto de vista e o mais um ponto de vista é um dos sinais que eu te mostro de onde o que é o que está no trabalho no mesmo é o que está a partir o que está a partir do 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 do